Fala seus vinhos, aqui é Renata Roupi, passando rapidinho pra deixar um recado muito importante pra você aí que curte o nosso conteúdo, curte arte, design, criação, comunicação visual e que tá nesse momento aí que quer se profissionalizar ou que quer estudar alguma coisa relacionada. Eu estou aqui a pedido da E-Tech Carlos de Campos, aqui de São Paulo, a famosa KK, pra avisar pra vocês que até dia 17, exatamente da quinta-feira agora, eles estão prorrogando as inscrições do curso de comunicação visual. Eu fiz esse curso técnico de comunicação visual lá na E-Tech Carlos de Campos, eu sou um ex-aluno de lá e ninguém me olha do que eu pra falar sobre isso. Se você consome o conteúdo da Criaçauro é porque tudo começou por lá. Muitos de vocês me perguntam quais os cursos que eu fiz, que tipo de coisa que eu estudei pra poder chegar até aqui com a Criaçauro. E eu digo pra vocês que a E-Tech Carlos de Campos foi tipo a primeira e a principal forma de estudo que eu tive pra desenvolver toda a minha carreira artística. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você gosta de arte, quer aprofundar, cara, essa é a sua chance. O curso de comunicação visual da E-Tech, ele se divide ali, vamos dizer, em duas formas. Pra você que está já no ensino médio ou está indo pro ensino médio, você pode fazer essa integração com o curso de comunicação visual e você vai poder fazer no período da manhã ou na tarde, ou seja, você vai fazer médio e técnico juntos. E pra você aí que já tem ensino médio completo ou até já tem faculdade e quer aprofundar, quer conhecer um pouco mais fazendo esse curso técnico e que foi o meu caso, eu terminei o ensino médio e fui fazer a E-Tech, você pode também fazer esse curso sem problema nenhum, você vai fazer ali no período noturno. Se você gostou e achou legal, isso fica melhor ainda que a E-Tech Carlos de Campos é 100% gratuita. Como que você pode aí aplicar para este curso? Antigamente você tinha que fazer uma prova e tal, mas devido à pandemia, eles estão tendo aí uma nova forma de seleção em que você vai entrar no site vestibulinhoetec.com.br e você vai mandar o seu histórico escolar. Ou seja, eles vão só analisar ali o seu histórico escolar e você vai ser chamado. Aproveita essa chance porque eles estão prorrogando as inscrições até dia 17 de dezembro, exatamente, até quinta-feira. Então não se esqueça, vestibulinhoetec.com.br, vai lá, manda seus dados, corre que meu, é uma chance única, não perde, beleza? Falou!